E se há algo que o xamanismo nos ensina muito bem, são as limpezas, a importância que eles dão a essas limpezas que nós devemos fazer. E essas limpezas são nesses níveis todos, seja no nível físico, no nível emocional, no nível espiritual. Então, dentro do xamanismo, busca-se muito essas limpezas e sair dessas contaminações. E entre elas, vou falar de algumas, existe a principal ritual de purificação xamã, são as saunas de purificação. Então, essas saunas são muito completas no sentido de trabalhar todos os nossos corpos. Então, quem não passou por essa experiência, se um dia tiver a oportunidade, faça, participe de uma cerimônia de temascal, de sauna sagrada. Por quê? Por que ela é tão completa? Porque a sauna sagrada, ela não é só uma sauna que você entra, embora as saunas, de uma maneira geral, se eles são sempre muito saudáveis e são usadas em várias tradições. No Ayurveda, nós usamos muitas saunas, mas só que é diferente, né? Porque o temascal xamânico, ele é um outro ritual, ele é feito de uma outra maneira. E as saunas sugeridas pelo Ayurveda, a cabeça fica de fora. Então, nessas outras saunas, não. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa muito apaixonada por sauna, eu adoro sauna. E acho que sempre que você está dentro de uma sauna, você ali está purificando alguma coisa. Se você usa óleos essenciais, se você usa ervas, nós temos esse poder de purificar. Mas o grande diferencial desses trabalhos, que tem uma purificação junto com algo espiritual, é a ritualística. É toda a intenção que se coloca para limpeza. Então, no temascal, existe toda uma intenção e toda uma ritualística, onde você coloca ali ervas sagradas, ervas de limpeza, na verdade. São ervas comuns, mas são ervas que têm um poder de limpeza, como o alecrim, como a lavanda. E como não são ervas no temascal, não existe nenhum tipo de ervas, embora algumas pessoas misturem práticas do xamanismo norte-americano com o xamanismo amazônico, usando nesses rituais alguma erva alteradora de consciência, a ayahuasca. Mas a sauna em si, na tradição nativa, ela não tem, dentro dessas saunas de temascal, nada que altere a sua consciência. Apenas ervas de purificação. E essas saunas, elas são extremamente quentes e elas são também simbólicas, porque elas são tendas redondas, que têm uma forma de construção, elas têm uma direção em que a porta de entrada é virada para uma direção. E ali nós vamos compartilhar essa sauna com outras pessoas. E o sentido simbólico é de você entrar dentro do útero da Mãe Terra e experimentar ali um renascimento. Então, experimentar de novo o útero e sair desse útero purificado. Experimentar o novo. Se eu fosse fazer uma comparação com a Halila, seria a descida da serpente lá da casa 72, onde eu renasço e volto para a terra. Então, saio purificado e renasço e volto para a minha experiência terrena. Libero ali, naquele temascal, todos os meus medos. Por quê? Como essa cerimônia é muito ritualística, ela também provoca medos. Por quê? É uma sauna fechada, escura, com pedras quentes dentro da sauna. É muito quente. É uma sauna de vapor. É muito quente. E ali, muitas emoções e muitas coisas, elas vão surgindo e vão sendo transmutadas por outro ritual que também acontece junto e que é um ritual muito grande de limpeza e de purificação, que são os cantos sagrados. Então, quando você está ali dentro da sauna, tocando o tambor e cantando, todo o contexto, todos os seus medos, eles que estão ali, que vieram à sua consciência, eles têm ali uma oportunidade de serem transmutados. Então, essa cerimônia é a máxima cerimônia de limpeza e contaminação, de contaminação energética, porque ela tem a ritualística, ela tem as orações, ela tem os tambores, ela tem as ervas, ela tem as direções, toda a ritualística sagrada de poder limpar. Então, essa cerimônia é a máxima cerimônia de limpeza e limpeza e limpeza e limpeza.